Segundo Clio Loyola, ex de Luciano Camargo, a relação entre pai e filho não é nada agradável mesmo sem nenhuma confirmação, é evidente que Luciano Camargo e seu irmão, Zezé de Camargo, estão vivendo uma separação. Enquanto o companheiro de Graciel Lacerda aptou por seguir com os sucessos sertanejos, o outro filho de seu Francisco tem apostado na carreira góspel. Porém, é sabido que além da separação com o familiar, Luciano Camargo já viveu outros términos, como foi o caso com Clio Loyola, que vez ou outra joga algumas verdades sobre o cantor na roda. Além de acusar Luciano Camargo de ser homossexual, a influenciadora e youtuber já colocou na roda a relação do artista com o filho, Wesley Camargo. O fato é que os dois não possuem uma relação muito boa e estão sem se falar há um bom tempo, pelo menos foi o que disse a ex do famoso. Clio Loyola declarou ainda que o irmão de Zezé nem se importa com a neta, de apenas oito aninhos. Já tem mais de seis anos que ele não conversa com o nosso filho, nem sequer ver nossa neta, disse ela. É importante destacar que Clio Loyola disse recentemente que o atual companheiro de Flávia Fonseca pode estar querendo tirar Wesley do testamento. Meu filho sofre a rejeição do pai por causa da atual esposa dele. Inclusive, passou a ter ódio do meu filho e nunca gostou muito de mim, externa ou a mulher. Luciano Camargo corta laços com Wesley em 2014, quando Wesley foi preso em Goiânia, após ser acusado de agredir a tia e uma prima, seu pai até que tentou abafar o caso pagando uma fiança de 10 milhares de reais para a liberação dele, mas cortou contato com o descendente em seguida. E aí Obrigado.